É, torcedor do Furacão, muito bom dia, boa segunda-feira e hoje tem tudo pra ser um dia muito especial pro torcedor do Atlético. A expectativa é que a gente tenha um Marlos Day, como vocês viram aí na thumb, o Marlos que é um momento raro na relação recente entre torcida e Atlético e é por aí que a gente vai seguir esse vídeo, né? Porque é uma vitória da torcida do Atlético, se a gente for botar na ponta do lápis, assim. Porque Petralha deixou isso claro, Petralha deixou isso claro. Quando Petralha fala que existiu uma avaliação e o Marlos não foi meio que aprovado nessa avaliação e logo depois o Alexandre Matos vai atrás do Marlos e esse acordo acontece, fica claro, foi pressão da torcida. A torcida do Atlético trouxe o Marlos e não foi uma influência no jogador, foi uma influência no clube. Isso que é interessante, como o Atlético é um clube peculiar, tem suas especificidades, porque em outros clubes as torcidas vão lá e enchem o saco do jogador pra vir. O caso do Marlos era diferente. O Marlos quis vir, o Marlos que inclusive foi oferecido por outros clubes de futebol brasileiro, mas ele queria vir pro Atlético e a questão era torcida a convencer o clube. E quando a gente fala de torcida a convencer o clube, a gente não tá falando de uma missão fácil. A gente tá falando de bater de frente ali com uma análise que foi feita, e eu acho que isso não pode ser ignorada, é principalmente com o Mário Celso Petralha, que é um personagem ali muito específico também. O Petralha é um cara que é difícil você imaginar um contexto que ele vai dar o braço dele a torcer. Mas se ele der o braço dele a torcer, aí eu acho que independe o motivo, tá ligado? A gente bate muito quando tem que bater, mas eu acho que a gente tem que elogiar quando tem que elogiar. Se foi por questão de convencer o torcedor a virar sócio, se foi por questão de vir que fez uma borrada, aí eu já não sei, irmão. Mas Petralha enxergou uma vontade da torcida e atendeu. Inclusive a torcida podia deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante. Mas a gente tá falando de uma torcida que se sente abandonada em vários aspectos. Torcedor do Atlético, você acha que o preço do ingresso é justo? Você se sente visto pelo clube? Eu acho que não. Você pode responder isso até aqui embaixo nos comentários também. Porque quantas vezes em lives a gente não discutiu como falta um setor de marketing pro Atlético? Quantas vezes aqui em live a gente não discutiu como o Atlético poderia olhar pro seu torcedor e fazer isso uma fonte de renda muito maior do que já é, sabe? E quem sabe o Marlos não é um ponto inicial onde torcida e clube começam a andar mais juntos e um vai dar um retorno pro outro. Se o Marlos servir apenas pra isso, ele não entra em campo apenas pra unir clube e torcida, cara, já tá do caralho. Já tá muito foda, sabe? Então, é um ponto a ser levado em consideração assim. É importante destacar que o Marlos tem problemas físicos. É importante destacar que o Marlos tá se cuidando. É importante destacar que o Marlos fez questão de estar no clube. Isso é muito legal também. A gente fala muito de atleticanismo, né? O atleticanismo é um sentimento muito forte. A gente viu na final da Copa do Brasil o que o atleticanismo é capaz. Eu nunca vou deixar de exaltar o que foi aquele jogo contra o Atlético Mineiro. E foda-se o jogo, gente. Foda-se o jogo. Se você for botar no YouTube ali, tem mais outros torcedores falando da festa da torcida do Atlético do que o próprio título do Atlético Mineiro, tá ligado? Então, o atleticanismo é um sentimento muito forte. E eu acho importante você ter esse atleticanismo dentro do clube, sabe? Você tinha em outros momentos, por exemplo, o Cocito sendo esse cara que trazia esse espírito pra dentro. Mas você tem hoje o próprio Alberto, cara. Muita gente questiona o Alberto como técnico, mas é um cara que também tem uma história com o clube, uma história muito legal, sabe? Aí você tem o Lúcio agora na comissão técnica. Você tem o Alto Ouri que teve outra passagem ali. Você tem o próprio Marlos, cara, que vai jogar junto com o Thiago Heleno, que vai jogar junto com o Santos, que vai jogar junto com o Cittadini, que vai jogar junto com o Terence, com o Abner, com jogadores que têm títulos grandes pelo clube. Sabe? Eu sei que o Marlos chega como uma referência clara pelo currículo e pela capacidade técnica. Mas o Marlos não chega num grupo que não ganhou nada. O Marlos chega num clube que vem conquistando. O Marlos chega num clube que vem cada vez mais potencializando a sua história. O Atlético de 2016 era um. O Atlético que começa 2016. O Atlético que começa 2022 é outro, sabe? É um clube que vive o melhor momento da sua história. E acho importante também pra não criar algo que me incomodava um pouco na temporada passada. Eu acho normal, mas me incomodava um pouco que era a Nicão Dependência. Eu não quero que crie uma Marlos Dependência. Ah, o Marlos não vai poder jogar? Entra o Vitor Bueno, velho. Entra o Pedro Rocha, entra o Terence, entra o Jajá, entra o Reinaldo, entra quem tiver que entrar. Tá ligado? Mas eu acho que é interessante esses vários vieses que estão dentro de uma contratação. Porque, tecnicamente, agora falando mais do jogador, a gente tá trazendo um cara alto nível. A gente tá trazendo um cara de muito alto nível. O Marlos tem temporadas ótimas no Shakhtar Donetsk, que é um clube relevante no futebol europeu. Ah, mas é o futebol ucraniano. É um clube relevante no futebol europeu. E teve campanhas relevantes, com o Marlos sendo um dos principais jogadores. Sabe? Então, pô, se a gente for pensar hoje no sul do Brasil, no sul, só pegar Atlético, Coxa, futebol catarinense, futebol do sul, tem o Douglas Costa, que é foda, tem o D'Alessandro, que é foda, mas o Marlos, cara, tá ali entre os principais jogadores no sul do Brasil. É naturalmente no futebol brasileiro também, que aí você pega uns caras, pica ali no Flamengo, no Galo e tal. Mas, cara, é um cara muito grande. E é um cara que é grande, não porque ele é marqueteiro, não porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é foda, ele é muito bom, tecnicamente. Eu tenho receio muito grande da capacidade física dele, eu não vou negar isso pra vocês. Mas, junto com esse receio em relação à capacidade física, eu lembro que é um cara que, por exemplo, tem uma capacidade de associar, de achar companheiros, tem uma facilidade enorme. É um cara que tem uma bagagem tática fenomenal por já ter trabalhado com grandes técnicos. Deserve, o próprio Paulo Fonseca. Então, é um cara que, em algum momento, pode até chegar e auxiliar ali o Lúcio, auxiliar ali o Alberto Valentim, sabe? Porque se tem alguém com uma bagagem tática ali, é o Marlos, sabe? É um cara que bate bem de fora da área, é um cara que tem boa bola parada, é um cara que sabe o que fazer com a bola, é habilidoso, sabe? Então, vem uma referência técnica. Se a gente for tirar tudo, deixar só quem joga mais, Nicão ou Marlos, cara, eu acho que o Marlos joga mais. Óbvio que o Nicão tem uma história foda, é óbvio que o Nicão é um personagem que marcou anos e anos com a camisa do Atlético, mas jogador, eu acho o Marlos mais foda, acho o Marlos mais relevante, e acho que o Marlos tem mais capacidade de ser influente no jogo do Atlético. Então, vejo um Atlético mais preparado para a temporada que vem, porque é um Atlético também que perdeu uma referência clara, mas vem trazendo outras referências. Por exemplo, o Pablo não deixa de não ser uma referência técnica, uma referência de história no clube, sabe? Um cara que foi relevante para o primeiro título dessa época, mas vencedora. E o Marlos não vai estar sozinho, cara. Isso que é legal, porque em outros momentos, um jogador como esse poderia chegar no Atlético e ter a impressão que ele está sozinho, que ele vai ter que ser o cara do time. Ele pode até ser o cara do time, e eu acho que ele tem até capacidade para ser o cara do time, mas é um cara que também vai estar acompanhado, sabe? Então, imagina as aproximações de Marlos e Terence. Imagina o Marlos jogando junto com garotos, tem um potencial incrível, como é o caso do Jajá, como é o caso do João Pedro Moura, do Reinaldo, sabe? Então, tem ali qualidade técnica, existe um grupo forte. O Atlético entra na temporada com um grupo forte. Isso é muito importante, e isso mostra também uma certa ousadia no mercado. Porque, por exemplo, eu vejo o mercado do Atlético melhor, por exemplo, que o mercado do Fortaleza. Eu vejo o mercado do Atlético, de certa maneira, mais coerente até que o mercado do Fluminense, que é o mercado mais midiático, sabe? Você trazer o Matheus Felipe, você trazer o Daniel Cruz, você trazer o Brian, você trazer o Hugo Moura, você trazer o Matheus Fernandes, você trazer, enfim, outros jogadores que chegaram aí, é muito legal. Dá uma sustentação na equipe. Agora está chegando o Vitor Bueno, que é muito técnico também, que tem muita qualidade. Está chegando o Pablo, que é muito técnico, que tem muita qualidade. E está chegando o Marlos, que para mim não tem discussão. com capacidade de jogo, com capacidade de disputa, é a estrela da companhia, é a cereja do bolo. E precisa ser tratado assim, velho. E precisa ser tratado assim. Não adianta a gente achar que o Marlos é qualquer um, está ligado? Está chegando um cara foda. Óbvio que não pode ser só ele, mas está chegando um cara foda. Expectativa alta, cara. Expectativa alta para ver o Marlos bem, para ver o Marlos desempenhando o papel dele ali numa entrelinha, finalizando média-longa distância, capacidade de se associar muito grande, capacidade de leitura de jogo. É um jogador muito maduro, é um jogador muito inteligente. Acho o Marlos foda, cara. A dupla Marlos e Tyson no Shakhtar era muito boa. E se você ver o nível que o Tyson volta para o futebol brasileiro, é um nível alto. A quantidade de pifada que o Tyson dá, que bota companheiro na cara do gol, os companheiros não... que colaboram, é um absurdo, sabe? Então, se o Marlos tiver uma temporada como a do Tyson, cara, eu já acho que é fenômeno, assim. A gente pode ter, por exemplo, um quarteto ofensivo de Pablo pela direita, Vitor Bueno pela esquerda, Marlos centralizado. Pô, tem o Terence ainda, né? Então, pode ser Marlos pela direita, Vitor Bueno pela esquerda, Terence e Pablo. Acho que é um quarteto que empolga a torcida do Atlético. Ainda teria Jajá, ainda teria Babi, ainda teria Kaiser, ainda teria Bissoli, ainda teriam nomes ali. Realmente, o Atlético entra com o grupo e quem sabe a gente não pode ter uma briga mais constante em três competições, né? No passado, a gente conseguiu em duas. Quem sabe não é temporada para a gente brigar por três. Mas queria dar parabéns para a torcida do Atlético. Torcida do Atlético, Marlos, é um carinho porque vocês merecem também, tá? É um carinho que vocês merecem e vocês conseguiram. Na marra. Vocês conseguiram na marra, tá bom? E, Marlinho, estamos juntos. Tudo de melhor. Que você faça uma temporada incrível. Hashtag Marlinho.